E tem mais jogo! Anson Warriors Prologue é um game plataforma em que você interpreta um guerreiro que usa espada e flecha para vencer os inimigos, se livrar de amadilhas e explorar os tesouros de criptas antigas. E aí, aceita o desafio? O jogo está disponível de graça na Steam. E aí